Olá pessoal, tudo bom? E aqui ficou pronto o pão na multi pane. Ficou assim, agora vou pegar aqui, porque está muito quente, e vou tirar ele. Essa aqui é a receita, esse aqui é o pão de leite, eu fiz com, são três tamanhos, 450, 600, 900 gramas, eu fiz o de 900 gramas. Ficou assim, e agora eu vou tirar ele e vou mostrar para vocês o tamanho que ele ficou. Olha que lindo! Eu fiz, são três cores, clara, média e escura, para ficar a cor do pão. E olha que enorme que fica, são 900 gramas de pão. Ficou lindo, né? Quando vocês forem tirar o pão, o que vai acontecer? O batedor às vezes fica dentro do pão ou sai com essa partinha aqui que solta. Esse aqui, no caso, o que eu tirei, ficou ali. O batedor está ali na assadeirinha aqui. Como tirou, ficou o restinho da massa lá no batedor, ele fica assim, mas não tem problema não. Agora eu vou cortar uma fatia aqui para vocês verem como que ficou a massa desse pão. Olha que linda que ficou. Está perfeita essa massa de pão. Aqui você vem com a manteiguinha aqui, ó. Está quente ainda, ó. Está derretendo. Tá? Olha que maravilha! Aqui, ó. Bom, isso aqui é uma demonstração para quem tem a máquina e às vezes tem dificuldade até de fazer esse pão nessa máquina, mas não tem dificuldade. Você seguindo a receita passo a passo, você vai ter esse pão aí, ó. Como eu já gostei, esse aqui é um pão de leite, tá? Gostaram, gente? Espero que vocês gostaram dessa demonstração. Se inscreve no meu canal, que é Luzia Sertori com vocês. Dá um joinha se gostaram. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!